MÚSICA Salve galera do YouTube! Tudo supimpa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa Este é o canal Parque 17 Seja muito bem-vindo ao meu canal Gameplay de hoje é novidade Aproveitei uma promoção da Steam Com simuladores de caminhão Eu peguei o American Truck Simulator E o Euro Truck Simulator 2 Aí eu aproveitei a promoção Porque eram jogos que eu sempre quis ter E tá muito barato Acho que foi 75% de desconto E eu não só sempre quis ter Como eu quero, né? Fazer aquele setupzinho bonito Com volante, acelerador, marcha e tal Pra emergir mesmo no simulador Mas no momento vai no teclado mesmo No joystick Que eu vou fazer os testes Pra ver como funciona E olha, eu vim mostrar pra vocês Minha primeira viagem à noite, né? Peguei uma carga aí Pra fazer uma viagem noturna Fui tentar fazer umas ultrapassagens aí Que é uma merda! Confere aí na gameplay Já se inscreve no canal Deixa o seu like E ative o sininho Pra ser avisado nos próximos vídeos Beleza? Vamos pro jogo Então vamos lá galera Esse aqui é o menu do jogo Né? O iniciozinho Tá, pá Aí aqui é o mapa já Pra gente pegar a viagem Porque tem como você Já fazer um financiamento E pegar seu próprio caminhão Porque facilita muito No seu próprio negócio Mas eu resolvi Trabalhar com motorista Eu pego o caminhão De outras empresas As entregas de outras empresas E vou juntando a grana Pra eu já ter, né? Um valor ali Pra dar entrada Do meu próprio caminhão Então vamos lá Esse aqui é o inicio do jogo Já acendi o farolzinho aqui Que tá escuro pra caramba Tá com a reacionada Como é que é a marcha aqui mesmo? Pô, beleza Simbora Vamos saindo Olha só Escuridão total Fazendo a manobra Pra sair aqui Do ponto de partida Ó Ó Vamos lá Tem que ir pra esquerda ali Já colocou aqui no GPS Dei uma seta Vamos nessa Vamos lá Opa Peguei aqui no alumbrado Motorista novo É isso aí, né? Meu amigo Simbora Começou a viagem É Vamos fazer uma viagem De 220 quilômetros Aí, né? Uma e meia da manhã Vamos fazer a viagem De madrugada Então tá bom Ó lá No retrovisor Caminhão grande Pra caramba Simbora Simbora Poxa Dando a seta errada É Ronaldinho, né? Olha pra um lado E vai pro outro Só se for, né? Motorista Ronaldinho É o que mais tem Vamos lá Ih, eu acho que eu peguei O sinal vermelho ali, bicho Mas não contou não Bom demais Porque nesse jogo Tem isso Você é multado Por furar o sinal Por passar A velocidade da via É por acidentes Que você vem a pegar Abriu o sinal Vamos nessa Aqui mesmo Velocidade da via 70 quilômetros por hora Bom demais Urbazinha Já fiz bem melhor Ali, ó Tem marcha, viu? A 9 Eu não entendo muito De caminhão Mas deve ser a 9 Vamos passando aqui Ali na frente A gente vai ter que Virar pra esquerda Vamos dando uma setinha aqui Trocar de faixa Tinha uma coisa Pra eu descobrir Bem ali na frente A interrogação Nossa, passei no laranja Deu bom A multa não foi No computor Simbora Previsão aí De 3 horas e meia De viagem Vamos chegar lá Umas 5 e pouco Da manhã 60 quilômetros Uma pontezinha aqui Daqui a pouco A gente já deve entrar Na rodovia Estamos saindo da cidade Eu esqueci qual é o país Que a gente está E pra qual Que a gente está indo Porque né Na Europa E marcha 12 já Caraca Estamos 60 60 65 Opa Embalamos hein Ó a rodovia escura Caraca Vamos Com o caminhão Vindo aqui Eita Cruzamento Deu bom Com a placa ali Praga Estamos indo pra Praga Bom demais Só bora Esqueci onde é Praga Não sei se a república Que é tcheca Um trem assim Estrada bem vazia né Ainda bem porque Olha aí no farolzão alto E quase não vejo Nada A miopia atrapalha Também lá Certamente que sim Mas olha Custa chegar Na velocidade A 67 Ó pegando Esse de embalo Ó opa Agora vai 78 80 Ih Uhul Nós estamos indo Rumo a Praga Olha 200 metros Tem um Postinho de Gasolina Contra Descanso Que aqui tem isso Também Seu motorista Cansa e tal Dá uma buzinadinha Aqui pra acordar O companheiro Ali Coitado É isso Você tem que descansar Porque esse cara Dirigir Dormindo o volante Dá merda Aqui no jogo Tô tentando Não passar muito De 70 Também Pra manter E respeitar A velocidade Dessa rodovia Né Porque não quero Tomar multa Tamo Pelejando Aí pra ganhar Grana Vamos lá Muito vazio Já passamos Nas duas Da manhã Ainda faltam 180 e poucos Kilômetros Viagem tranquila Até aqui Né Acho que Furei um sinal Ali Peguei um Malambrado Né Tá safe Bora Cara Nem vejo Nada No meu Retrovisor Muito Muito Escuro Tem aqui Do caminhão Tá ali Embaixo Em cima Do GPS Que você consegue Ver a velocidade Também Tá quase Cheio Parece Tamo Tranquilo Quem faz O abastecimento E tal Manutenção Do caminhão É a própria empresa Quando você trabalha Pros caras Então você não precisa se preocupar Olha um carro Passou por nós É só ir fazer as viagens Eu acredito que quando eu juntar uns 50 mil reais Eu dou a entrada na empréstima com um caminhãozão Pra nós Né Aí você tem que cuidar Cuidado pra não cansar Fazer a manutenção do caminhão Abastecer Bora A rocha Mercedona aqui é bruta Passei um pouco Opa 80 Vamos Com as toras de madeira ali Aqui de noite não tem como muito ver o paisagismo do jogo Mas é muito bonito Viu galera Nossa Que lugar bonito Que lugar bonito Bonito demais 84 Caramba Opa Passou uma imagem ali Agora já abaixo pra 50 E eu Na tora aqui Opa Uns carros Vamos parar A plaquinha de obra Abre ali Olha só galera Que tá fechado pra gente aqui Abriu agora Vamos Olha só Que massa Obrasinha rolando ali Pá Caralho Tem uma batida ali Eita Opa Ô meu deus Bati no sinaleiro ali Acho que não deu ruim não Talvez danificou um pouco o caminhão Mas Beleza Barbeiro homem Embora Voltamos Passar 30 km por hora Galera tá meio devagar Acho que eu vou ultrapassar eles Fui ultrapassado em uma zona perigosa Muita gente Deu Bateria acabou E aí aparece aquele aviso Puff na tela A gente sai correndo Pra pegar o carregador Que tava longe Então se você quer saber O que que deu aí Com esse negócio da bateria Essa ultrapassagem Se inscreva no canal E ative o sininho Pra ter avisado Que eu vou postar Gameplay Parte 2 Pra mostrar o resto aí Dessa minha viagem Então é isso Deixa o seu like Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau